Gostaria que ele tivesse pelo menos gosto pela leitura, mas não é uma tarefa fácil. Não, agora eu diria que quando você passa a dizer que se ele tiver bons livros ou boas leituras, ele vai ganhar brinquedos ou qualquer coisa do gênero, é como se você dissesse, se você comer o brócolis, se você comer o giló, você ganha o brigadeiro. Então você está afirmando com isso que o bom mesmo é o brigadeiro. E o brócolis é uma etapa ruim, sem mediária. As pessoas usavam a biblioteca como área de castigo nas escolas. Então você vai para a biblioteca ficar lendo. O principal elemento para uma criança desenvolver o gosto da leitura é senti-lo no seu meio, nos pais e na família. Não é tome e leia, mas vê-la entretida, lendo um livro, rindo sozinha, emocionada ou até chorando, com romance pungente, ele vai sentir esse interesse. Toda vez que você disser que você precisa ler, naturalmente ele vai reagir. Porque tudo que é obrigatório não é bom.